Agora em 2023 eu tenho uma novidade para você que já faz parte daqui da nossa comunidade. Você vai ter o poder de saber quando vai se aposentar. Clique nesse link e assista o vídeo sobre a calculadora de aposentadoria que pode mudar a sua vida. E se tiver dúvida, escreva aqui nos comentários.